Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do ano e hoje vamos fazer o último vídeo de favoritos do ano 2020 e depois podemos pôr finalmente este ano para trás das costas. No último vídeo eu falei dos favoritos do ano 2020 de martilhagem e hoje vamos falar de tudo o resto. Portanto, eu vou tentar ser breve porque tenho deste corpo, autobronzador, skincare de rosto, perfumes e cabelo. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Categoria de cabelo, então, tenho que falar de máscaras de cabelo, sendo que as mais usadas do ano foram a da Moroccan Oil, a Hydrating Intense Mask, que eu comprei no início do ano e está mesmo agora a chegar até ao fim. Tenho tido cuidado para poupá-la, vocês não sei se conseguem ver, está mesmo, 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 mesmo a chegar ao fim. Eles têm a normal para cabelos mais finos e ligeiros e têm esta que é aqui à volta castanha, que é a minha favorita, que é para cabelos mais espessos e a mais intensa para máscara de hidratação, esta aqui é top. Também gosto muito da Kerastase, a máscara Intense, vou por aqui. Eu neste momento não tenho, mas também é uma máscara que eu adoro. E também gostei muito de utilizar toda a gama Blonde Absolu da Kerastase durante o ano 2020. Esta é a máscara Blonde Absolu Mask Ultraviolet, que tem ácido hialurónico e L de Ice. E já que estamos a falar da linha Blonde Absolu, eu também falei várias vezes durante o ano 2020 do shampoo Balomier. Eu já experimentei também o shampoo Ultraviolet, mas sem dúvida que o meu favorito é este aqui, o Balomier, que é o transparente, que dá obviamente uma luminosidade às vossas madeixas claras ou aos vossos cabelos louros, mas não checa muito o cabelo. Aliás, ele tem ácido hialurónico e hidrata muito o cabelo, estes dois em combinação são top. Também gosto do shampoo roxo, o Balomier, mas gosto mais deste. É mais ligeiro, mais hidratante e o cabelo fica mais bonito e mais luminoso. Adorei. E falando em Kerastase já agora, também falei já no final do ano do shampoo Banterapiste da linha Resistência da Kerastase, que eu sem dúvida que vou comprar já já, porque tornou-se literalmente um dos meus shampoos, tipo de cuidado intenso do cabelo, favoritos. Este é o Banterapiste Shampoo em Bálsamo. Vocês têm vários níveis de erosão. Eu gosto do 3-4, que é este, que é o bálsamo. Eu acho que o 1-2 é em shampoo normal, tipo líquido, não tão espesso, mas este é espetacular para cuidado de cabelo. Falei da Moroccan Oil, esqueci-me de falar do Moroccan Oil Treatment, que é o meu tratamento live-in de pontas de cabelo favorito, tipo há uns 10 anos. Primeira vez que eu comprei este Moroccan Oil, foi a primeira vez que eu fui a Londres, que foi, se não estou em erro, agora faz 9 anos. Portanto, estão a ver. É aquele produto que eu tive há alguns anos sem o ter. Eu comprei o Nalturing que fui a Londres e se calhar tipo no ano seguinte, mas como é um produto caro, depois eu deixei de comprar e agora mais tarde, portanto, sei lá, há 3 anos atrás, voltei a comprar outra vez continuamente e é sempre o meu óleo live-in favorito do ano. Aliás, de todos os anos, é o meu óleo favorito live-in da vida. Não é só do ano de 2020, é tipo da década. Depois, temos que falar de produtos, tenho aqui alguns produtos baratos de supermercado que eu gostei muito, não é? Também gosto de Carastase, mas também gosto de produtos de supermercado. Vocês sabem que eu gosto de equilíbrio na minha vida. Então, produtos que eu gostei muito em 2020. Adorei descobrir os shampoos sólidos da Ultrasuave. Acho que é muito, muito, é assim, os meus favoritos sem dúvida que são os da Lush. Portanto, já agora, já que estamos a falar de shampoos sólidos, obviamente os da Lush são os que eu mais gosto. O Cynique, que é o azul, é sem dúvida o meu favorito de sempre. No entanto, gostei muito de descobrir este shampoos sólidos da Ultrasuave. Este é o de Camila, que é bom para cabelos loiros ou cabelos com madeixas. Deixa o cabelo super iluminado e é bom haver em shampoos sólidos em supermercado. Eu agora comprei o shampoos sólidos de gengibre vital. Quero muito experimentar, porque eu adorei a máscara light de gengibre vital. Achei, em termos de supermercado, a máscara mais hidratante do supermercado, sem dúvida. Não é só uma máscara para deixar um aspecto brilhante, como por exemplo esta, que é a que deixa o cabelo mais brilhante em termos de aspecto exterior. Mas, tipo, cuidado interior, esta é a melhor e o cheiro é absolutamente maravilhoso. E lá está, como estava a dizer, também gostei muito desta máscara. Eu creio que esta eu já descobri em 2019 e não em 2020. No entanto, em 2020 eu usei N destas. Imaginem, ele hidrata-vos o cabelo, não vos trata tão bem como esta, mas deixa um brilho magnífico. Portanto, se quiserem, tipo, brilho exterior, esta aqui. E se quiserem, tipo, cuidado de hidratação, suavidade de hidratação, se tiverem o cabelo mais seco, esta. Depois, obviamente, não poderia falar de produtos de cabelo sem falar da minha descoberta. Foi uma das minhas descobertas do ano em termos de cabelo, que foi o Revlon Unique One Hair Treatment. Este é um daqueles produtos que eu já devia ter descoberto há mais tempo. Eu falei-vos quando fiz o haul, isto foi mais ou menos, sei lá, junho, julho, que eu descobri este produto, porque uma amiga minha fala deste produto, fala-me deste produto há anos. Eu acabei por comprar o produto até porque era super barato e eu não tinha nada deste género. Ele serve como... ele é tipo um protetor térmico para vocês socarem o cabelo, ou fazerem styling, ou o que for, depois do banho, mas também ajuda com um monte de outras coisas. Ajuda a desembaraçar o cabelo, deixa o cabelo brilhante, ajuda com as pontas espigadas. Ele tem, tipo, 10 benefícios, tipo, num só produto, por isso é que ele se chama Unique One. Ajuda a proteger o cabelo, portanto, dos danos do secador e fica tão brilhante o cabelo. É mesmo daqueles produtos que eu acho que nunca mais vou largar este produto e é tão, tão barato. De seguida, vamos passar para a skincare de rosto. E, não sei quanto a vocês, mas para mim, o ano de 2020 foi o ano do skincare para mim. Fiz descobertas, comecei logo no início do ano, por descobrir a marca The Ordinary. Quer dizer, não era uma novidade para mim, eu sabia da existência da marca, mas nunca tinha divagado muito na The Ordinary em ingredientes e comecei o ano mesmo a mergulhar sobre o skincare. E, portanto, vocês até podem ver uma vida de skincare que eu fiz no início do ano. Eu não vou agora fazer um atualizado este ano, mas pronto. Isto foi quando eu tive o meu skincare awakening, se é que quiserem assim falar, em vez de spiritual awakening, foi o meu skincare awakening. E, então, é assim, tenho que dizer que The Ordinary eu gostei de todos os produtos, são todos os favoritos. A ácido hialurónico eu estou a usar desde o início do ano até agora, não consigo largá-lo. A niacinamida tornou-se, literalmente, o meu ingrediente de skincare favorito de sempre. Este creme eu tive para em uns 4 ou 5, este estava nos meus terminados, por isso é que está assim manchado. Isto é de autobronzeador. Este Natural Masturizing Factors Plus HA, ácido hialurónico. Tive para aí uns 4 ou 5 destes durante o ano inteiro, só agora no final do ano é que eu mudei para este, que também adoro, que é coreano. Ambos maravilhosos, ok? Este é um bocadinho mais espesso e uma textura não tão agradável a papel misto-oleosa. Se quiserem um com uma textura um bocadinho mais agradável a papel misto-oleosa, este de centelha da IONIQ, coreano, é maravilhoso porque é textura em gel. Meu Deus, o retinol, The Ordinary que eu ainda uso, retinol mudou completamente, quer dizer, tudo isto mudou completamente a minha pele, eu já tinha uma pele boa, mas realmente, começar a usar The Ordinary mudou a minha pele a 100%. Também gostei muito do ácido glicólico 7% da The Ordinary, que é top. Adorei a Peeling Solution, que eu acho que este ano no TikTok ganhou toda uma nova fama. Esta já era um produto muito famoso, mas no TikTok, então este ano foi uma loucura. A máscara de ácido salicida, que a minha está mesmo a chegar até ao fim, já encomendei uma nova, é incrível para peles oleosas. Adorei descobrir, eu tenho imenso de produtos de química, por isso é que eu estou a tentar ser rápida, adorei descobrir este cleanser da Fresh, eu tenho alguns em espera para experimentar, inclusive é tipo o da The Ordinary, etc, que ainda não experimentei, mas eu adorei descobrir este, tornou-se realmente um daqueles cleansers que eu acho que vou ter sempre tipo backup, é mesmo tipo um daqueles gestos de limpeza básicos, mas que funcionam. E agora mais no final do ano, vim a descobrir este óleo da Pai, que eu estou a utilizar há coisa de um mês, mais ou menos, e estou a adorar. Este é o tamanho pequenino da Pai, vocês conseguem comprar obviamente o tamanho grande, se bem que eu sou mais apologista de comprar estes tamanhos pequeninos, se calhar não compensa muito em termos de dinheiro, porque se calhar sai mais caro comprar estes minis do que propriamente o tamanho grande. No entanto, como estes são produtos tipo retinol e rosehip oil, etc, estes óleos tipo assim, é mais fácil estragar-se e perder a cor, e portanto eu acho que é preferível para mim comprar estes tamanhos mais pequeninos, que é para ter a certeza que ele não se estraga e depois volto a comprar um novo. Adorei descobrir este Balsam da By Terry, o Balm de Rose. Tem um cheiro a rosas intenso, se não gostarem de cheiro a rosas tem que se habituar durante um bocado. Eu costumo um bocadinho habituar ao cheiro, não vou mentir, mas o produto é maravilhoso, é tão maravilhoso como o meu já está por aqui, e ok que isto não é um tamanho gigante, mas é assim, eu tenho outros Balsam checador. Aliás, eu até acho que tenho para aqui mais um Balsam que queria falar, que é o da Freshly, que também me apareceu durante este ano. E assim, foi mesmo, eu não estou a gozar, eu sei que isto parece se calhar demais, tipo como é que tens tantos favoritos, mas tenho. Para mim, 2020 foi o ano do Skincare Awakening para mim mesmo. Esta marca é espanhola e é super barata e este Balsam é absolutamente maravilhoso e este é mais caro, também top. E depois tem, obviamente, um produto que eu já tinha tido há muitos anos e que voltei a comprar no final do ano, foi um... eu não digo favorito do ano porque eu só o comecei a utilizar outra vez mais no final do ano, mas foi tipo uma redescoberta, foi uma das redescobertas do ano, há sempre aquelas redescobertas e este foi um deles, que é o Velha da Skin Food. Eu gosto especificamente do Rich, nunca experimentei o Light, eu sei que eles agora têm uma versão mais ligeira para peles mais mistas oleosas, mas eu gosto deste espesso, isto é um creme. Tipo aqueles Balsams que dão para tudo, tudo em um, vocês podem utilizar no rosto, podem utilizar nas zonas secas do corpo, nas mãos. É assim, eu especificamente gosto muito de utilizá-lo antes da maquilhagem, mais nas zonas mais secas, porque ele é muito intenso e gosto que ele absorva, enquanto eu faço por exemplo a minha maquilhagem de olhos, só depois é que ponho a pele. Também adoro para as mãos, mãos mesmo secas nesta altura do ano, é super normal, mas com este produto é maravilhoso. É assim, é um produto daqueles que all in one e é super barato e sem dúvida que foi uma redescoberta. Eu já não tinha há alguns anos e ainda bem que voltei a comprar porque, meu Deus, dá para tanta coisa e é tão bom e é tão barato. E por fim, tenho aqui, portanto, sem dúvida que as toalhitas mais utilizadas e favoritas foram as da Simple, que são as mesmas de sempre, todos os anos, as biodegradáveis à prova d'água. No entanto, houve uma descoberta maravilhosa também já no fim do ano. Não vou dizer que foi propriamente um favorito do ano inteiro, mas foi uma descoberta do final do ano, que foram estas da Rituals, que também são biodegradáveis e que também tiram maquilhagem à prova d'água e têm um cheiro incrível. E depois, mas no final do ano, falei especificamente destas tiras que são da Peak Clear, da Holica Holica, aliás, são as Peak Clear, que eu adorei. Isto, para mim, tirou, tipo, foi a melhor coisa que eu utilizei para os pontos negros ever. Eu falei nos favoritos e sei que houve pessoas com mixed feelings. Eu tenho inclusive uma amiga minha que não gostou nada delas. Recebi alguns comentários a dizer que adoraram também vocês desse lado, pelo menos as pessoas que comentaram. E eu fiquei em dissesse, não, tipo, não funcionou para elas. Portanto, olha, para mim foi, sem dúvida, um favorito de 2020, mas parece que é um daqueles produtos que dividem um bocado, tipo, as aldeias. Portanto, as pessoas adoram como odeiam. Portanto, olha, eu sou uma daquelas que adora. Experimentem, se tiverem curiosidade. Depois, tenho aqui alguns produtos que apontei no meu caderno, que sem dúvida que foram produtos que eu adorei em 2020, mas não tenho neste momento. Os óleos desmaquilhantes da Nivea, especificamente o de macadamia ou cor-de-rosa, é incrível. Eu nem acredito que é um óleo desmaquilhante ao preço que é tão bom. Ok, estou a acabar no skincare. Eu sei que isto é muita coisa. Eu sei, mas é... Foi mesmo um ano de descobertas. Tenho que falar também de outro produto que eu não tenho neste momento porque emprestei a uma amiga minha, que é a Laneige Lip Sleeping Mask, que é uma máscara de noite de lábios. Maravilhosa. Se vocês não têm uma camada espessa antes de irem dormir e de manhã acordam com os lábios mais hidratados e mais macios que existem. E falando em Laneige, aproveito para falar da Water Sleeping Mask que eu descobri, acho que até foi em 2020, sim. Eu recebi uma pequenina no calendário do advento de 2019 da Sephora, portanto, tipo, em dezembro foi a primeira vez que eu tive contato com esta máscara e, tipo, num ano inteiro de 2020 foi quando solidificou o meu amor por esta máscara de hidratação noturna, que é maravilhosa. Lá está. Mais uma vez tem na Sephora, mas podem encomendar do Saiki Estal, que é como eu faço porque acaba por ser um bocadinho mais em conta. É uma máscara maravilhosa, só para dar hidratação, água à pele, a pele acorda repulpada, brilhante, macia, hidratada, é top. E falando em máscaras hidratantes de noite, também adorei esta aqui que descobri também se não estou em erro em 2020, que é da Youth to the People, esta é só mesmo da Sephora, que é Super Berry Hydrate and Glow Dream Mask. É uma máscara que vocês podem utilizar ou uma camada mais espessa, claro que eu tinha que deixar aqui qualquer coisa, ela até já está bem usadita, vocês podem utilizar como máscara tipo camada mais espessa e dormir com ela, ou que podem fazer, é o que eu faço muitas vezes, que é ponho os meus produtos todos de skincare e depois aplico esta máscara por cima como se fosse tipo um creme, nem uma camada fina e nem uma camada espessa, assim um intermédio e dormir com ela e a pele mais uma vez acorda, chef's kiss. Ok, por fim de skincare só tenho mais duas perguntas para falar. Uma máscara de hidratação, mas mais tipo nutrição, digamos assim, que é da Chanel que eu amo profundamente, que é a Camellia Repair Mask. Esta é uma máscara hidratante, confortante, nutritiva, multi-usos. É mais tipo uma camada tipo serosa, não é tão aquosa como esta, nem tão cremosa como esta e estas são noturnas, esta não. Esta é mais tipo uma cera bálsamo espessa, não sei se vocês conseguem perceber a textura, porque isto tem uma cor muito clara, mas é tipo, parece mesmo uma cera bálsamo espesso. Eu nem sei como explicar esta máscara. Para além do cheiro ser absolutamente incrível, a pele fica nutrida e aveludada. É mesmo aquele veludo confortável. Eu não sei explicar a textura com que a pele fica, nem a textura da máscara, porque a textura da máscara é mesmo tipo veludo seroso e parece que a pele fica tipo veludo seroso mesmo depois de vocês atirarem. É tipo incrível. Percebi eu que quanto mais tempo eu deixo, melhor a minha pele fica. Portanto, embora ela diga tipo 15, 20 minutos, eu às vezes deixo tipo uma hora e a pele fica maravilhosa. Ok, último produto de skincare, prometo, porque o resto já vai ser muito mais rápido. Um produto que eu comecei a utilizar no final do ano. Eu, no final do ano, eu disse aqui várias vezes no canal que ia deixar crescer as minhas sobrancelhas. Vocês sabem que as minhas sobrancelhas são aquele problema grave que eu sempre tive, que é as minhas sobrancelhas não crescem. Então eu tive, comecei em Outubro a deixar crescer as sobrancelhas e não lhes toquei até tipo mais ou menos tipo 15 de Janeiro. Entretanto, deparei-me com este produto que uma amiga minha recomendou que é da marca Elizabeth Arden e é o Prevash Clinical Lash End Brow Enhancing Serum. Então isto basicamente é um serum que vem tipo assim num pincel, parece quase um eyeliner com pincel. E vocês podem pôr ou na raiz das vossas pestanas para ajudar a que as pestanas fiquem mais espessas e mais pestanas, digamos assim, ou nas sobrancelhas. Isto estimula o crescimento dos pelos das sobrancelhas. A minha amiga disse-me na altura para eu pôr apenas nos sítios onde eu tinha falhas porque isto ajudava mesmo a crescer à séria e eu tipo louca, punha todos os dias tipo à volta em todo lado e acabei o ano com tipo blocos de pelos sem formato, tipo louca. O produto funciona muito também, ok? Que eu não deixava crescer as minhas sobrancelhas assim há muito tempo, mas garanto-vos que não foram só as minhas sobrancelhas a quererem crescer. Foi tipo este produto a estimular o crescimento e é assim, obviamente que eu ainda não tenho as sobrancelhas que gostava, eu não tenho aquela sobrancelha farfalhuda que eu posso só tipo dar uma penteadela e pôr um gel e está feito. No entanto, eu devo dizer que as minhas sobrancelhas mudaram muito e eu estou muito satisfeita com ela, mas sem dúvida que isto mudou muito. Tipo, cresceram pelos onde nunca eu me tinha crescido pelos antes, se é que me entendem. Isto é muito bom. Eu sei que o óleo de ricino também funciona muito bem, no entanto, como eu acabei por ter este produto, acabei por utilizá-lo, óbvio que quando acabar se calhar vou pôr o óleo de ricino porque é uma alternativa mais barata do que isto, mas isto funciona e é um favorito e mudou as minhas sobrancelhas e estou tão satisfeita, meu Deus. O próximo segmento que eu quero falar é autobronzeadores, sendo que este ano também foi um bom ano de descobertas de autobronzeadores, no entanto, vou ser muito mais breve. Obviamente que o meu favorito de corpo continua a ser o Loving Tan Deluxe Bronzing Mousse, que eu já uso há, sei lá, seis ou seis anos, peraí, na boa. Continua a ser o que me dá o bronzeado com uma cor mais natural e mais, tipo um castanho perto do bronze e não alaranjado, nem esverdeado demais, nem cinzento demais, sabem? Este continua a ser o meu favorito do ano. E este ano eu descobri o Gradual da Loving Tan, o gradual, eu vou por aqui. Eu falei dele alguns, entretanto eu mandei fora, eu não queria ter mandado fora porque estou a guardar estas garrafas todas, todos os autobronzeadores que eu experimento, estou a guardá-los todos, os terminados, para poder fazer um vídeo de todos os autobronzeadores e mandei o tudo do Gradual da Loving Tan fora, feita parva, quando foi um produto que eu adorei. O Gradual é maravilhoso. Quem é inexperiente com o autobronzeador e quem não gosta da cena da mousse, o Gradual é maravilhoso. E depois descobri este da Bondi Sands, que sem dúvida que é provavelmente o meu segundo favorito de autobronzeadores, especificamente este Liquid Gold. Uma das minhas melhores amigas usa o clássico e ela deixou-me experimentar logo no início do ano e também gostei muito do clássico da Bondi Sands, mas este Liquid Gold é top. Não é tão escuro como o clássico, mas este tem uma coisa específica, que é, ele é Liquid Gold porque ele é à base do óleo de argão, tem tipo muito óleo de argão na composição, a pele fica tão hidratada. E atenção, quase todos os autobronzeadores secam a pele, mesmo as peles mais hidratadas e este aqui, eu acho que não há pele que seca com este bronzeador, é mesmo, mesmo, mesmo bom. Também vem em mousse, é uma mousse, se não estou a errar assim, mais clara, não é tão escura como por exemplo esta e o bronzeado também não é tão escuro e não é tão castanho, é um bocadinho mais tipo golden, mas a hidratação e o cheiro deste, uou. E, por fim, de corpo, também gostei muito de descobrir este da I Love Paradise, especificamente este ultra dark, eu acho que é um bocadinho escuro demais para mim, no entanto eu gosto muito da fórmula, pica muito bem e o bronzeado é muito bonito. Eu experimentei também a água e gostei, mas gosto mais desta espuma, acho que a água não é tão user friendly, sinceramente. Eu estou habituada a pôr bronzeadores escuros, mas depois quando ele começa a desaparecer acaba por ficar um bocado evidente, porque é uma diferença de tons absurda. Mas como eu gostei muito do tom deste, acho que a próxima vez vou experimentar o dark normal em vez do ultra dark, mas a fórmula é bolar. E por fim, por fim, tenho que falar do melhor autobronzeador de rosto de sempre. É assim, eu comecei a dizer que não havia nada melhor que o da James Red, o spray, e a partir do momento em que eu descobri este, nunca mais pensei sequer em comprar o de James Red, porque isto é life changing. Da Tanlux, são as gotas da Face Illuminating Tan Drops. Vocês podem controlar a intensidade do bronzeado, estas são as medium dark e depois também têm as light medium, mas lá está, vocês com as medium dark conseguem controlar perfeitamente a intensidade do vosso bronzeado, porque se vocês quiserem um bronzeado mais suave, põem tipo 2, 3 gotas no vosso hidratante, dormem com isto e acordam super bronzeadas. Ou se quiserem uma coisa mais intensa, que eu já fiz, põem tipo 6 gotas e acordam BOOM! Portanto, isto é maravilhoso e tem ótimos ingredientes de skincare, funciona super bem como praticamente todos os cremes de rosto que eu utilizei, tipo, durante o ano. Não mancha, nem almofada, nem roupa, nem nada, porque isto não tem cor, apesar de parecer que tem. São tipo gotinhas que se misturam com o vosso hidratante e a cor desaparece. Não fica manchado, fica super natural, desvanece natural. Ok, por fim, vamos falar de corpo muito rapidamente. Cremes de corpo, não tenho o da Nivea Body Soufflé, que foi uma das melhores, se não a melhor descoberta de creme de corpo deste ano, vou por aqui, eu falei dele, um dos meus produtos favoritos na minha série de chá de supermercado. Meu Deus, que experiência maravilhosa que é o creme da Nivea. É tipo um momento de sepá autêntico, é tipo um creme com óleo hidratante, mas que tem um cheiro maravilhoso, um toque sedoso e absorve rápido. Hum, é amazing. Sem dúvida que foi, acho que a descoberta do ano. E também gostei muito destes, destas mousses. Eu acho que gosto mais deste cheiro até do que o de framboesa. Eu acho que descobri até o de framboesa no ano passado, não tenho a certeza. Estas são as Body Mousses da Nivea e se quiserem uma coisa ligeira para o verão, é assim, se quiserem uma coisa mais hidratante e mais luxo em termos de experiência, a Body Soufflé, o pote. Se querem uma coisa mais fresca, rápida absorção, frescura, hidratação, ligeira, mais líquido, este. E adorei voltar a ter os meus cremes da Soap & Glory, que não foi descoberta, sem dúvida, do ano, porque eu descobri estes cremes, lá está. Há 9 anos atrás, quando fui a Londres, comprei estes cremes da Soap & Glory e agora já se consegue comprar a partir de Portugal, que é maravilhoso, porque estes anos todos não se podia comprar estes cremes. Eu adoro esta marca e adoro especificamente as manteigas corporais, sendo que a Sugar Crush é sem dúvida o meu cheiro favorito, mas agora a Maki Beauty, tanto a Maki Beauty como a Primor tem os produtos de corpo da Soap & Glory e não pode estar mais satisfeita. É assim, estes cremes são maravilhosos. Isto é tipo manteiga, mas é espessa, com um creme e um toque muito luxuoso, em termos de cheiro é super luxuoso, muito british, a textura também, a hidratação super intensa, mas absorve super rápido na pele. Adoro, adoro, adoro. E não são nada caros. Ok, estamos a chegar ao fim, tenho que falar desta máscara de pés esfoliante. Quem quer fazer esfoliação intensa aos pés, literalmente, sair-vos as peles todas dos pés e terem pés novos, isto é tipo a melhor cena que há. Eu falei nos terminados, isto, portanto, já fiz duas, eu fiz duas o ano passado, eu acho que isto não se pode fazer muitas vezes, eu fiz duas vezes, fiz uma tipo a meio do ano e uma no final do ano. Estas máscaras são maravilhosas, são da OK, é uma marca coreana e é Exfoliating Green Apple Foot Peel Mask. Isto são basicamente tipo umas meias com líquido, vocês deixam com uma hora e meia aos pés submersos nas meias e parece que não acontece nada durante uns dias, mas passar tipo, sei lá, 4, 5 dias os nossos pés começam a escamar e durante uma semana, vocês perdem tipo toda a pele quase possível nos pés e depois os pés são tipo, a pele está fresquinha, nova, não há calos, não há peles, não há secura, não há nada. Pés de bebê recém-nascido, é incrível. A experiência não é muito agradável, eu, a primeira vez que fiz no verão eu não sabia o que é que me esperava e lembro-me de ver também de andar descalça e deixar tipo, parecia que deixava migalhas atrás de mim e era tipo peles, a cada passo que eu dava eu largava tipo montes de peles no chão. O fundo da minha cama, inescritível. Mas, depois de todo o processo passado para aí duas semanas, pés maravilhosos. Ok, eu vou acabar com a melhor descoberta do ano 2020 para mim. Se viram o vídeo de produtos sustentáveis ou alternativas sustentáveis, eu vou linkar aqui, vejam este vídeo. É um vídeo que eu estou super orgulhosa porque fala de coisas boas para o planeta, não é só coisas boas para o nosso ego, é para o planeta também. Portanto, é um vídeo que eu estou muito orgulhosa e gostava que vissem, porque é bom para todos. Era bom todos nós adotarmos, nem que fosse uma daquelas coisas que eu falei ali e se puderem todas. Neste vídeo eu falei disto, do desodorizante da Wild, que mudou a minha vida, literalmente. Não mudou o meu ano, mudou a minha vida. Isto é um desodorizante natural, vocês têm tipo, compram a case, têm várias cores, esta é a minha. Depois vocês têm tipo, os refills, que são assim. Este, por exemplo, é o refill de Coconut Dreams e eu tenho um refill aqui dentro, neste momento é o de Mint Fresh, está aqui. É só fazer twist, utilizar e tá. Isto é tudo natural, não tem alumínio. É a base, tipo, a base de coisas naturais, não tem qualquer tipo de ingredientes nem fragrância que vos possa causar irritação, não tem aqueles ingredientes que são tipo cancerígenos e é super eficaz. E é assim. Vejam um vídeo de alternativas sustentáveis porque eu falo mais em detalhe disto, porque isto mudou mesmo a minha vida. Eu não atinava com os desodorizantes, nunca atinei com os desodorizantes. Era, tipo, desconfortável e atinei, finalmente. Ainda bem que descobri isto, foi tipo, a melhor mudança. Não só foi a melhor mudança de beleza que eu fiz no ano 2020, foi tipo a melhor coisa que eu descobri no segmento de beleza. Meu Deus, não tenho palavras. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Espero que este vídeo tenha ajudado de alguma maneira e quero muito saber se já experimentou algum destes produtos, concordam comigo e não concordam. E quero saber, obviamente, quais foram os vossos produtos favoritos do ano 2020. Comentem tudo comigo aqui em baixo. Espero muito que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí